Informação do Leonardo Miller, vem o São Paulo, Rodrigo Nestor dividiu com o Heitor, ficou no chão, a sobra é do Inter. O Nestor vai se recuperando aí, os dois times com 90% de precisão nos passes. Edenilson, já parte o Maurício, Thales Costa vem com ele, Edenilson escapa, foge da falta, leva bem a bola, demorou pra soltar, agora enfiou pro Alemão, sai o Thiago Conto, a finta, pênalti! O Alemão tira do Thiago Conto, o goleiro do São Paulo, dá o bote, o atacante do Inter vai pro chão e o pênalti está marcado, Paulo César de Oliveira. Edenilson já foi autorizado, respira fundo, parte pra bola com o pé direito. Gol! Vamos, Inter! Edenilson faz o terceiro gol do Colorado em Porto Alegre, cobrando o pênalti que surgiu numa jogada com o passe dele pro Alemão, Alemão derrubado pelo Thiago Conto. O Edenilson aproveita a cobrança do pênalti, bate a meia altura pro canto esquerdo, o Thiago Conto até acerta o lado, mas não consegue fazer a defesa. E o Colorado volta à frente do placar, Edenilson vai na rede, vamos, Inter! Três para o Internacional, dois para o São Paulo!